O motor ENERGY DCI-130 está associado a uma caixa de comando manual de 6 velocidades da gama Renault. O motor ENERGY DCI-160 está associado a uma caixa de 6 velocidades do tipo EDC. O motor ENERGY TCE-200 está associado a uma caixa de 7 velocidades do tipo EDC. Estas duas caixas de velocidades EDC têm a vantagem de um comando de relação específico. Na verdade, os cabos tradicionais foram substituídos por um sistema sem fios que funciona por ondas. Isto proporciona uma melhor sensação ao utilizar a caixa de velocidades, com poupanças ao nível de espaço e peso, de modo a utilizar da melhor forma o espaço interior do veículo. E aí Legenda por Sônia Ruberti